Bom, aqui tem algumas medidas que a gente vai controlar então, aqui eu vou controlar o tempo, aqui eu vou controlar a amperagem, sendo que o chuveiro na temperatura máxima ele gasta em torno de, vamos botar, arredondar para 30 amperes, é um pouco mais, vamos arredondar para 30. Então a gente vai controlar aqui, deixa eu ligar o cronômetro já, ali. E vamos ligar aqui ó, então eu vou deixar durante 15 minutos, e ele está aqui ó, com a amperagem de 11 amperes e meio, vamos monitorar também a água, a temperatura, de superfície 13 graus, eu já dei uma aquecida porque eu liguei um pouquinho antes ali, tá? Eu vou monitorar ele durante 15 minutos, a amperagem está constante ali, 37 segundos, e vamos ver em 15 minutos quantos graus essa água vai chegar. A água aí quentinha ainda, e vamos ver quantos graus dá aqui nessa água aqui. 35 graus, já faz um tempinho que eu, e esse balde está gelado também, né? 36. 42 graus aqui em cima. 42 graus. Bom, estou aqui de banho tomado, acabei de tomar um banho, consegui tomar um banho de 5 minutos, bem tranquilo, tá? Passei shampoo, passei condicionador, que eu sempre passo, sabonete no rosto, axila, parte íntima, as pés, tudo, consegui fazer com 5 minutos. Confesso que eu acho que o meu banho, para ser um banho bom mesmo, teria que ser um banho de uns 8 minutos, pelo menos. Mas consegui tomar o banho em 5 minutos também, conforme a experiência que a gente fez ali no balde, com a resistência. Não aconteça o que acontecer, não olhe para mais. Será que é possível soldar um vidro num ferro? Então vamos testar aqui, vamos ver se isso é possível. Vamos fazer fundição do vidro junto com o ferro aqui. e aí, olha aí, Ele quebrou aqui, mas que fundiu, fundiu. Vamos fazer mais uma, a casca dele, mas que no caso eu vou agarrar essa garrafa, eles precisam para fazer na costura, na emenda do vidro, mas não tem nada a ver, fazer em qualquer lugar ela vai cortar igual, com esse facão aqui, não precisa embalar muito, é só o impacto que vai cortar o bico dela, não tem nada a ver fazendo a emenda ou do lado, ela vai cortar igual. Aqui eu tenho um pedacinho de madeira presa aqui na mesa. Então vou usar uma broca, fazer um fio, onde vai passar o fio, esse fio aqui que eu tenho, que é o fio 1,5. E aqui na lateral, aqui embaixo, bem alinhado, vou fazer outro furinho, com a mesma graça. E aí eu vou colocar o parafuso aqui, até chegar ali no, com a ponta dele lá no furo. Vou botar o próprio fio aqui, já vai me testar quando ele tá chegando. Ali, ali eu consigo ver que ele já chegou. E agora eu descasco só a pontinha pra poder passar aqui, ó. Ó, aqui marcou pouco, olha, a gente aperta um pouquinho mais o parafuso. assim, dependendo do fio, faz um furo quase do tamanho do fio, não pode ser muito grande. Vamos ver aqui, ó. Mais um pouquinho vamos apertar aqui, ó. Só passar pelo furo e começar a puxar. Ó, ele vem abrindo já aqui, ó. Pega a pontinha dele e sai fácil, fácil. Sai tudo. Capa de um lado, fio do outro. Então, bem simples, um furinho, vou tirar aqui. Faz um furinho, mais ou menos da espessura do fio e lá tá a pontinha do prego que a gente ajusta pra fazer o corte da capa. Depois é só tirar a pontinha dele e puxando por trás e descarta todo o fio. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.